Segurou, 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 quisei Segurou, segurou, quisei Tá ligado, mano, que eu rimo Tá ligado que eu não sou menino O bagulho é doido, então vamo avante Tô com o PL e também tô com o Hunter Tá ligado que eu tô aqui, tô distante Rimando sempre desde a batalha do tanque Hoje nós tamo na live Rimo igual take and go fight Do Orochi, meu mano, tu sabe Eu não tô de deboche no combate Hunter levando na guitarra Eu não quero mais saber de nada Tá ligado, eu tô de máscara Pra não levar o bagulho pra casa O meu mano, Hunter, vamo avante Faço a rima improvisada Falo pra rapaziada ficar na disciplina Dentro de casa Sempre tranquilão Eu faço aqui agora de coração Na improvisação, tô na minha casa Tranquilo com o álcool em gel na mão E se o álcool tiver caro Faz o ratatá Junta quem tiver de quarentena, meu mano Pra tu poder comprar O bagulho é muito doido, tá ligado Eu só falo a verdade Na live do Orochi Lançamento do álbum Celebridade Vamos pra próxima então Celebridade